Olha, no dia 22 de outubro de 1978, o polonês Karol Wojtyla celebrava sua primeira missa como papa. Assumindo o nome de João Paulo II, governou uma igreja por mais de 25 anos e hoje é modelo de santidade, principalmente para a juventude. Cláudia tem orgulho em dizer que pertence à geração João Paulo II. A jovem se tornou devota do santo depois de um sonho. Eu sonhei que eu estava me confessando com o papa, com o João Paulo II. E aí no sonho, né, fui falando os pecados e tudo mais, aí no final ele falou assim, tá, filha, tem mais alguma coisa? Falei, não. Daí ele, então eu quero te fazer algumas perguntas. Falei, tá bom. Aí ele, você sonha em casar? Falei, sonho. Você deseja ter filhos? Falei, sim. Daí ele, que legal. Quantos filhos você quer ter? Aí eu falei, no mínimo três, no máximo cinco. Aí ele pegou, fechou a cara e ficou brava assim, falou, você se arrepende do que você está falando? Aí eu falei, nossa, mas o que eu falei de errado, né? Aí ele, você se arrepende? Eu falei, mas eu não estou entendendo. Ele, quem é você para determinar aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Todas as vezes que alguém te perguntar quantos filhos você quer ter, você vai dizer, quantos Deus quiser me dar. Diz que encontrou em São João Paulo II o intercessor. O sonho só confirmou a vocação e a fez descobrir os ensinamentos que Carol Voitila deixou aos jovens. O principal deles, seu exemplo de santidade. João Paulo II teve uma das canonizações mais rápidas da história. Apenas nove anos depois de sua morte, ele já alcançava a honra dos altares. E hoje, aqui na Canção Nova, podemos venerá-lo através de uma relíquia de primeiro grau. Durante a construção do santuário, muitas coisas foram surgindo como inspiração para o padre Jonas, o nosso Monsenhor Jonas, para a Luzia. E enquanto a construção estava acontecendo, eles ganharam a relíquia de São João Paulo II. E sendo João Paulo II um dos nossos patronos, então foi pensado que essa capela deveria ser dedicada a ele e a relíquia permanecer aqui. Um Papa jovem, que cativou a juventude e entusiasmou a muitos a viver o Evangelho. Durante os 27 anos de seu pontificado, João Paulo II beatificou e canonizou mais pessoas que todos os seus antecessores juntos. Ficou conhecido como Papa Peregrino, visitou 129 países e deixou um grande legado para a igreja. Criou o Encontro Mundial das Famílias, a Jornada Mundial da Juventude e deixou centenas de escritos. Um Papa mariano, que escolheu como lema episcopal a expressão totus tus, reafirmando sua total entrega à Virgem Maria. Um santo do nosso tempo, testemunha de que o Evangelho é sempre atual e a santidade possível para aqueles que decidem fazer a vontade de Deus.